Música Nós estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confiram os destaques da pauta desta semana da Câmara dos Vereadores. Por meio de indicações, vereador Capitão Neves solicita da Prefeitura a realização de eventos turísticos em Tupã. O vereador Paulo Henrique fala sobre a terceira denúncia apresentada e aceita pedindo a cassação do mandato do prefeito Ricardo Raimundo, que também envolve o seu nome. Tupã tem mais de 960 casos de dengue confirmados e 830 aguardando o resultado. A epidemia já é terceira maior na história do município, com duas mortes. Confiram também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Nós abrimos esta edição levando até você os destaques da pauta desta semana na Câmara dos Vereadores. Acompanhe. A pauta desta semana não conta com a entrada de projetos de autoria do prefeito ou dos vereadores. Na fase das indicações, foram apresentadas 19, com pedidos ao prefeito, secretários municipais, deputados estaduais e federais, solicitando recursos, emendas parlamentares e projetos para o município de Tupã. No uso da tribuna livre, duas solicitações. Uma da Associação de Moradores Unidos Venceremos e outra do diretor da unidade do Instituto Federal. Na fase das moções, foram apresentadas nove, sete de congratulações, uma de apoio e uma de pesar. O vereador Paulo Henrique Andrade apresentou nesta semana um requerimento, solicitando do gerente divisional da Sabesp, informações sobre o controle da qualidade da água, oferecida em Tupã. Na ordem do dia, não há projetos para discussão ou votação e os vereadores ainda ocupam a tribuna para falarem sobre suas indicações, moções e atividades legislativas. Nós apresentamos a pauta para que você entenda como funciona o trabalho na Câmara dos Vereadores. As indicações, as moções, os projetos e o trabalho de cada legislador. Lembrando que a sessão é transmitida ao vivo pela TV Câmara todas as segundas-feiras, a partir das oito horas da noite. Por meio de três indicações apresentadas e aprovadas na sessão do dia oito de abril, o vereador Capitão Neves está sugerindo à Prefeitura a realização de eventos voltados à divulgação e à valorização turística do município. Além da construção de um portal para destacar o segmento da fotografia, uma das referências de Tupã. Nós conversamos com o vereador durante a sessão. As imagens são do cinegrafista Cláudio Mirlima e também da TV Câmara. Durante a sessão camarária do dia oito de abril, o vereador Capitão Neves teve aprovadas por unanimidade de sua autoria três indicações com pedidos à Prefeitura para a realização de eventos e a construção de um portal turístico. A indicação 217 solicita a realização do segundo encontro de aeromodelismo de Tupã. Já a indicação número 219 pede a realização do evento denominado Airsoft Tupã, objetivando fomentá-lo no município e efetivar no calendário de atividades. E a indicação número 223 indica ao prefeito de Tupã estudos para a instalação de um portal da fotografia no Trevo da Camap. O vereador falou sobre as suas indicações. Já está previsto no dia 18 ou 19 de outubro nós realizarmos o segundo encontro de aeromodelismo. Uma paixão de Tupã, uma coisa que estava há muito tempo parada e nós reativamos. E agora com a Prefeitura que já comprou o quarto distrito, quer dizer, a pista de aeromodelismo é do pessoal aeromodelista. Então, esse ano nós vamos fazer com mais ênfase, com mais independência e com a maior satisfação de estarmos juntos trabalhando por essa pista e essa competição de aeromodelismo que será no mês de outubro, no aniversário da nossa cidade. Ano passado nós apresentamos uma indicação ao prefeito que destinasse, tendo em vista que estava fechado o IPT, onde eles praticavam. Nós pedimos para que fosse permitido eles praticarem o asoft lá no Caltrin. Depois pedimos para que essa atividade fosse inserida no calendário do aniversário do município com uma forma de dar vida. Então, ano passado foi maravilhoso. Então, esse ano nós estamos pedindo de novo ao prefeito que possa agora, ele já treina no Caltrin. Então, agora que possa ser inserido e esse ano fazer com maior grandiosidade, com maior divulgação e demonstrar a esse esporte que nós fizemos uma reportagem lá e houve um retorno muito grande de interesse. Então, eu acho que é um esporte, uma instância turística de Tupã, com uma forma de premiar não só Tupã, mas toda a nossa região. E o senhor está pedindo também a instalação do portal da fotografia no Trevo da Camapina. Inclusive, já foi pedido outras vezes a própria prefeitura, o senhor acha que agora é possível colocar em prática, construir esse portal? Ano passado nós tivemos uma reunião, fizemos a indicação, fizemos uma reunião aqui na Câmara Municipal, com alguns empresários do ramo da fotografia, onde todos se sensibilizaram. E o nosso acompanhamento ao prefeito, já vimos que ele já está conseguindo a verba de um deputado federal. E agora nós já temos inclusive o desenho, que depois até vamos divulgar para o povo de Tupã, como uma forma de incentivar que a nossa Tupã seja conhecida como a capital nacional da fotografia. O vereador apresenta indicações, pedidos ao prefeito e a prefeitura, dentro das possibilidades, das prioridades, realiza esses eventos. O vereador pediu eventos para divulgar Tupã como uma cidade turística, dois eventos importantes que já foram realizados na cidade e que atraem grande público, não só de Tupã, mas também de toda a região. E nós vamos ver depois do intervalo. O vereador Paulo Henrique fala sobre a terceira denúncia apresentada e aceita pedindo a cassação do mandato do prefeito Ricardo Raimundo, ou seja, impeachment do prefeito. Essa denúncia também envolveu seu nome. E Tupã tem mais de 960 casos de dengue confirmados e 830 aguardando o resultado. Essa epidemia já é a terceira maior na história do município e tem duas mortes registradas. Nós voltamos já.